Bom dia, está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom graças a Deus? Vá-se passando esses dias um de cada vez, não é? Já sabe que a vida é um dia de cada vez e não se pode levar tudo de uma vez. Eu hoje vou fazer uma restauração aqui na minha máquina de levar. Porque ela está criando uma florzinha e aquilo é coisas que a gente quando mexeu ali, embora eu venha ter uma tenta, aquilo nunca mais fica que me deve ser. O que é que eu vou fazer? É ver ver se cumpre um autoculante, mesmo apropriado para aquilo, para ver se realmente vai bater certo. Vai ser um pouco difícil de colar aquilo ali, mas deve ver com paciência. A gente se não tiver paciência não faz nada, tudo é assim. Para fazer, para se aperfeiçoar numa coisa que você quer fazer, para ver aquilo bom. A gente tem que ter uma mica de paciência, se não tiver paciência não faz nada. Vamos tomar aqui um cafézinho. Aqui é a nossa saída, a saída de todos. Hoje é quarta-feira. O dia hoje está nebulado. Amanhã só estava chovendo. Não muita água, mas estava chovendo. E não estava muito seguro, porque parece que vamos ter ainda mais algo que vai ser ao longo do dia. E vocês, não vou gravar nada na rua, porque vocês encontram o autoculante para chovar ali. Mas que esteja um adesivo que coure bem para não chovar. Aquela máquina é boa. Aquela máquina a minha há uns anos atrás é variável. E o meu irmão, o meu irmão, para baixo de mim, está no dia terceiro. E depois, em um fim de semana, que a minha máquina varia, eu comecei para ele e disse, compras-me a máquina, vais lá para a escola, que está em casa do meu irmão, que o meu irmão tinha saído, a minha mãe, e o Sky tinha outro elevador estava parado. A minha mãe, uma máquina boa, a da marca Ilpo, Ilpo, se não me engano, ou é ouver, ou uma coisa assim. Ou depois eu vim mostrar quando eu chegar, quando eu ver se encontrou coisa para ali, ou depois eu mostro a máquina, da maneira que ela está. eu comprei ele, mais barato, claro, né, que era uma máquina que já tinha 2, ou 3, ou 4 anos, na altura, quando eu comprei. Mas ela é uma boa máquina, por isso quem não vai me desfazer dela, vai ver se consigo colar ali o ato oculto. Vai ser difícil ter a medida quase da porta, e quase daquelas coisinhas todas ali, mas com paciência se vai fazer. agora da manhã não vou gravar nada pela rua, quer ver numa volta depressa, vai se encontrar aquilo, quem não gosta de ver aquilo da mulher que está ali, é exatamente o que não gosta, gosto de ver aquilo é só para limpar, mas aquele ferro está por ali abaixo, aquilo está mexendo comigo, já era para ter feito aquilo, mas hoje vou fazer, se realmente bater certo, a máquina vai ficar como fosse nova. Pronto, eu vou sair então, e vou-me, vou-se encontrar o ato oculto para colar ali, ou depois quando eu chegar, eu mostro. Pronto, eu sempre encontrei o adesivo, aqui foi assim dessa cor, esse é um branco meia cor de rosa, mas essa cor, é a cor ideal para pôr ali. Pronto, agora eu vou mostrar a máquina como é que está, e depois vocês vão ver, a restauração da máquina. a máquina está assim, a ferroja agora, mas a máquina é boa, a máquina é uma excelente máquina, mas, essa ferroja aí, é que não é nada bom. bom, bom, tem a ver tentar colocar, aquele adesivo aqui, e eu depois então, eu mostro, como é que a máquina fica. Pronto, ó, a máquina já está pronta, bom. não ficou assim, só um por cento, só um por cento, mas, ficou melhor que eu gostava, com aquela ferroja ali, aquilo metia-me um pavor, e assim, é difícil de colocar, porque essa máquina, aqui, aqui assim, faz uma coisa sacada para fora, depois vai para baixo, e o rodondo, não dá para se desfazer bem, por isso que fica ali, são bem refogados, tenho pano, mas melhor não se pode fazer, ainda que eu cortei por dentro, os pocadinhos para ir colando, para ir colando, mas, é o que se pode amanhã fazer isso. Pronto, mas tem a cara levada, está melhor que eu gostava, pronto, não sai ainda aí, que dentro de momentos, nós vamos tomar também, o nosso, cafezinho da tarde, como gostei-me, que é então, até já. Então, depois do serviço está pronto, o Fernando, pedi-me, se eu queria vir fazer uma caminhada, e ele disse, pronto, e vê, não é fácil fazer caminhadas, que eu tenho feito caminhadas, dois dias, mas pronto, ele pede-me a ver com ele, a minha filha, pronto, é fazer a vontade a ele, e vê com ele, a gente está aqui na canada da Vieira, e vamos descer aqui, a rua da Conceição, mas eu disse que tem ali um colega, que eu acho que estou, uma coisinha, portanto, para ele dizer, não sei o que é, acho que é a respeito dos jogos, ou jogo, escolha de jogo, não sei, olha que sabe, então, é ver com ele, dava esta caminhada aqui, desceu-se a rua, e depois subi, aquela onda junto a uma rua, então, vamos embora, fazer-se a caminhada devagarinho, o Fernando está ali, o topo está fresquinho, mas, eu não tenho casaco, eu estive, estive a trabalhar até agora, em casa, né, amanhã onde é que eu trabalho, e eu, vamos entrar nessa caminhada por aí fora, isto aqui é um pouco apertado, veio um corre, e esteve, um pouco assim, estreito, para os carros de passeio, a gente está aqui, agora é claro, ok, vamos ir agora ao tempo, mas, eu vou mostrar aqui, o topo não é que está, o topo está, muito belo, está, hum, um sarnicozinho, pouco a pouco, umas coisas a pouco, ah, está assim o tempo, mas os pássaros estão cantando, vamos ao tomo até aqui, nesta caminhada, um pouco, descesse a rua para baixo, a rua do Conceição, e se vê, a rua em frente do Henrique, onde a gente mora para cima, aquele deu um pouco de trabalho, aquele, aquele ato colante, que ficou, aquele é complicado para desenhar o design da porta da máquina, e ali, a gente está com os botões, que se botam, as temperaturas, né, da máquina, as rotações, pronto, um pouco de ir mais abaixo, mas, faz um desenho para baixo e para cima, é um bocado assim complicado. ainda se a máquina fosse aberta por trás, a gente encostava o ato colante lá, e, e desenhava por trás, era muito mais fácil, mas é assim por fora, que não dá espaço assim, para a gente poder arriscar por dentro, é um bocado complicado, mas, está pronto, o que se faz, não é, o colante, bom, eu tive que desligar ali, que tinha ali uns senhores, a trabalhar, depois o caminho também, um pouquinho estreito pouco, mas já disse, passa quase, é complicado de ver, está gravando ali, e, ele sai assim como eu, eu estou passando, eu não estou a ver, o próximo ano de passar, aqui, é um área aberta, abenuí, tá bom, já estou a mostrar isso aqui, mas o Fernando, que eu vi, ele vai falar aqui, com o rapaz, mais já disse, ah, o Fernando está mexendo um pouco, ah, o Fernando já teve ali, então a falar com o rapaz, dois minutos só, agora a gente vai, descer, para depois subir para casa, eu não queria que eu vim gravar para aqui, que eu tinha dito de manhã, que não ia gravar nada na rua hoje, mas, não faz mal, o papaz pode gravar, as senhoras gostam de ver, e os senhores, não é só, as mulheres que me veem os vidros, amém, que estão roubando, mas também que me veem. olha que isso é uma rua que não é assim, muito comprida, e para baixo, eu acho que se vamos, porque a São Patissão, vamos para cima da Piau, para baixo. já desberindo um pedão dessas árbitas, tudo bem, já em眼 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso aí? 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 A CIDADE NO BRASIL Que vacainhas! Lindas vacainhas! Grandes! Estão empurrando as igrejas trechadas, senão eu entrava e mostrava a Nossa Senhora da Conceição, mas não se pode, infelizmente. Por enquanto não se pode. Isto também foi uma igreja que foi só para ser reservada, quase sempre que a porta fechada. Aqui se fica assim num lugar mais distante de muita moradia. Agora que tem aqui mais umas casas, mas uns anos atrás não tem. Foi aqui quem me quer dizer. Estão segurando aqui gente, nessa casa. Será mais uma casa aqui, sempre que está espalhada. E essas casas novas que estão aqui à percação. Mas essa que estamos construindo aqui. E aí? Já estamos na segunda. Ou seja. Ou seja. Vamos lá? Vamos pra procurar a sua casa. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos virar pra cima e pra casa Então vamos tomar aqui um cafezinho, pra dar aqui um cabamante aqui nesse vídeo de deus Vai fazer, não vai fazer, é dedicação para o que vai fazer Hoje eu não quero comer nada E aí não se é bem Agora eu só deixo pra orelha de juntar Vou ver se eu tomar aqui esse galhão também Este foi um dia muito estressado As aulas, não foi muito bom pra gravações aqui em casa, não foi bom Não me calhou nada bem Nem a mãe Mas pronto É isso, a gente também esquece Vejam que não pode meter uma igreja, não tem uma iremida Que a igreja não cabe não ter iremida É iremida que cabe não ter igreja Comecei as aulas de... Eu fui desde 19 e 20 até quase às 11, com a Alicia Depois o Artur Teuf Desde 10 até às 11 e tal com uma professora Depois fui fazer... O que eu tinha... Aliás, eu nem queria fazer Fiz fazer pizza Ah... Fez... Já amasse já era 11 e tal a massa 1 e tal já estava tudo pronto O Artur Começa às duas Era um quarto para as duas Sempre... Não se estresse, não se estresse, não se estresse E acabou há pouco E a cabeça era há 4 horas Há pouco é Foi só depois... Acabou... Acho que não caberam uma hora e tal E pronto Eles vão de a mais coído E mais daqui para dentro Ali, se a torna um trem A hora está às 8 da noite Mas saia às sete Está às 8 e aqui pego Aqui bem Aqui tem um quarto Mais ou mais Eles não... Não me evite tomar Fica com a coisa Eu vi... Eu vi no Anteça no Google Daqueles Açores que... Estão pedindo para abrir as escolas Eu acho bem Só quem sei Estão abrindo... Eu também acho muito bem que abrem Para abrir creche, até iedes Mas... Acho que é só primeira classe Em princípio Não sei se é verdade se não é As coisas vão ficar em casa Isso é o que disserem Estão vão disserem que as escolas vão abrir todas Mas vão abrir todas como? Até que classe? Ou as classes todas? Não sabemos Mas amanhã acho que é quinta-feira que vai saber, não é? Acho que é só para quinta-feira que... Não sei... Que eles dão aquelas... Que eles fazem aquelas medidas... Se... 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 Se a região está em... Máximo alerta Se vai diminuir Se vai... Se vai sair, não é? Eu já... Eu já não... Eu já não vi nada que... Não podemos dizer que eu vou... Estava venindo me ticher... As coisas... Eu já estou em casa para fazer Eu já estou fazendo as coisas aqui... Se a foda me dizer... Eu tenho que ver... Se não... Não sei o que eles estão dizendo Agora se fosse falar inglês... E tivesse a legenda... A pessoa não plaza... Mas... Ela é na televisão... E lê o que eu estava dizendo... Mas... Não... É complicado... Eu já passe a falar com a professora... E depois... Eu... Não andava para vir... Eu não fiz 6 minutos... Nós sabemos bem aí... E se escreve... Mas... Se não... Se não me saiu... É uma coisa que eu digo... Eu já vi suco muito... Eu tenho que ver... Eu gosto... Eu acho que... Eu já percebe como eles... Eu acho que... É uma forma muito legal.... Eu sei que é um bom... Quando eu fiz... Eu fiz... Quando eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... Até... A gente vai começar, a gente vai começar, tem um pouco de esperança hoje, a gente logo vão ver as notícias e a gente há de saber alguma coisa, até lá, até às 8 horas se alguém daqui viu o vídeo e ainda se disser alguma coisa a gente sabe, não, é porque teve uma pessoa que disse que amanhã já ia haver escola, e outra pessoa disse que era seus pequeninos que iam entrar, antes de disserem que era as escolas, a gente está indecisos sabem, então, a gente não sabe de onde é que está a resposta certa, se amanhã, se é para a semana que vai, o que eu acho, mas é, não estou falando por todos, é falo por mim, eu acho que as coisas têm que ir andando aos perigos, as pessoas têm que se habituar a conviver com isso, não é, o mundo não pode parar por causa disso, está bem que se vem, causa extremo, fecha tudo, isso é diferente, mas com as escolas assim, o ano passado houve pessoas que foram acampar, pessoas que foram passear, não houve precisões, não houve nada, mas foram acampar, foram passear, e estão cá, portanto, na escola, as contêineras têm grandes cuidados, as professoras, também têm muita responsabilidade, se as crianças for para a escola, vão ter que se habituar, é esta vida diferente, a gente não pode se recolher em casa e fechar-se, porque é pior uma doença, olha, as crianças, a gente tem que tirar fotos, que vou-lhes apelar, para mandar para a professora de ginástica, é uma hora, é bem, logo aqui em casa, são três crianças com aulas online, e não têm três computadores disponíveis, sabe? E se ele achasse na mesma hora, ele estava além? Ah, calha, às vezes estão o artigo e a eita, percebem, e assim, as pessoas têm que começar a conviver com isso, fazer as coisas de proteção, mas têm que se viver, muito não pode parar, as igrejas fechar, depois abri-lhes, passei aqui domingo, acho que vi carros cá foram na igreja, outra coisa que eu não percebo é porque é coisa que as domingas não vão para as casas das pessoas, a pessoa tem que ter responsabilidade por ter a sua domingo em casa, tenha o Espírito Santo em casa, com este que se está vivendo, é uma alegria ter o Espírito Santo em casa, a gente reza o terço, a família que mora naquela casa, reza o terço, no outro domingo, outra pessoa vem pescar, não é preciso entrar para dentro da casa da pessoa, a pessoa fica à porta, entrega a crua e entrega a bandeira, se for à missa, vão estar lá mais pessoas, com o Espírito Santo, ainda melhor que a própria família que fica só naquela casa durante a semana, reza o terço, no domingo a outra família vão pescar, leva para a sua casa e assim vai, não é deixar as pessoas sem domingas em casa, sem os Espíritos Santo em casa, ninguém está dizendo para fazer mordemias, ninguém está dizendo para fazer comidas, bebidas, folhas, ninguém está falando nem isso, estão falando então o Espírito Santo está em casa, não é justo a pessoa que tem, a primeira de domingo a ficar com ela dois anos seguidos, e os outros irmãos do Val, as pessoas que tiraram as domingas, já há dois anos seguidos, com essa questão agora, que não estão direito a ter uma crua do Espírito Santo em casa, não é justo, também, não se pode crua, não se vai crua, mas pelo menos a alegria daquela família tem o Espírito Santo em casa, eu acho que toda a gente tem direito à vida, toda a gente tem direito a quem tira o domingo, tem direito à aquela domingo em casa, também acho que as pessoas, não é pessoas que mandam isso acho que as igrejas, acho que as igrejas, não é, não sei, mas acho que devia ter um pouco de consideração pelos irmãos, acho que é sim, não sei, isso é o meu pensar, mas acho que toda a gente tem direito, mas é como eu digo é, acho que estão muito a coisa mal feita, é como hoje, até que vezes, é, até que vezes a pessoa tem que viver, não é, a pessoa tem que que, o restaurante não, não pode parar, é como um café, o café feche as portas, mas vende cafés na mama, a gente não sabe se aquela pessoa que está por dentro de, de, das coisas que está trabalhando, por detrás do restaurante, se está com a gripe, se está com os depósitos, ou o nome daqueles que vão lá, ou o nome da, não é, a pessoa que vamos depósito, está com o vício, não sabe que está, e espirra para as mãos, ou espirra, sei lá, às vezes há espirros que a gente não, não pode controlar, espirra que sai do nada, sabem, quem me diz, aquela comida, quem comandou-se a pessoa espirra de repente para cima, se foi a gente se for a pensar nisso, ninguém vai comprar nada, as pessoas têm que saber conviver com as coisas, não é fechar-se tudo em casa, meus caracolos, estão todos fechados, estão que se vivendo aos pequenos, tem cuidado, sim senhor, muito cuidado, não, não ir para uma loja, de repente, tudo lá dentro fechado, não, vai-se à loja, vai-se, está muita gente, não se leva muito tempo, ou fazer certas coisas nas reacos, essa semana, toda a gente pode ir, quando for para esta semana, vai ter que se tirar um dia, estão que haver marcação, marcação, e agora diga-me, o que é que está, esta semana, que se pode ir, a hora que a gente quiser, e para a semana, já estou que marcar, mas para a semana que vou ter convido, esta semana já não tem, isto não tem cabimento, se não estão, ou o trabalho aqui do normal deve ser, ou outra, eu não sei, minhas amigas, isso está muito, eu quero falar contada aí, eu só lhe digo uma coisa, eu acho que toda a gente tem direito à vida, toda a gente tem direito da maneira que pensa, mas, eu acho que as pessoas têm que saber conviver com isso, e ir vivendo aos pequenos, com muito cuidado, muito cuidado, porque se não, não sei como é que vai ser, se não fossem essas pessoas, e de fora, às vezes, para a gente, como é que está para aí, eu nem sequer falava nisso, nem sequer, e para mim, isso já tinha acabado, pronto, eu digo, como eu já disse, não sei qual foi o dia aqui, digo que as pessoas, de fora, eu gosto de saber, porque muitas já têm as passagens marcadas, como eu já disse, e querem vir, mas já estão um ano, um ano, já está a caminho, a caminho de 10 anos, não esquece que comecei, então, o dinheiro lá, lá parou, na agência, não comprei, vi, acho que eu vi cá, ainda não vi, por isso que eu digo, a senhora, a irmã que vai chegar agora, no dia 29, o que é, sabe-se lá, então, Outra coisa, se a pessoa faz o teste, não tem Covid, seis diasão, está tudo direito, ainda paga para fazer o teste, porque se queres vir para cá, tens que pagar o teste, pagas a passagem, pagas o teste, vamos para cá, se vamos para cá, é porque não é coisa Covid, não é, porque não estão de nada, automaticamente, se não estão de ouvir, se podes vir, chegar aqui, então não faz o teste, se a pessoa realmente não tem, e se achas que pode viajar, da minha parte, de viação, não sei, e aqui para mim, mas não sei piloto de avião, para mim, hoje podem vir todos os dias, e para cá, e para já, veja, 26 casos, e 26 recuperações, somos os mesmos de 11 e 27 ativos, mas é nas ilhas todas, nas ilhas todas, que está dividido, mas pronto, fiquei na mesma, foi 27 infectados, e 27 recuperações, fiquei na mesma, pronto, vamos mandar uma coisa para dizer, não tenho, pronto, da minha parte, tenham todos um rosto de uma última quarta-feira, não se esquece de passar na minha página privada, porque eu tenho no Facebook, que é, lives e vlogs, nunca, piloto-se novo, que às vezes esquece-me dizer, onde eu coloco os meus vídeos, e os vídeos todos daqui da minha família de casa, e passo então na minha página privada, que é, então, no seu Facebook, que é, receitas e vlogs, mas numa manhã seriana, que é um pediatrização, nós estamos aqui para aceitar, é também colocar lá os seis vídeos, e os vídeos todos aqui da nossa família, da minha parte, tenham todos uma boa tarde, e até amanhã, se lhes quiser. tá amanhã, e aí,